A proposta do PR Mulher é conectar a política com as pessoas. Se a mulher já é a maioria na sociedade, por que a minoria na política? No PR, a mulher tem voz, a mulher tem vez. Venha participar da política, seja candidata do Pontal do Paranapanema. O PR Mulher vai lutar pelos direitos dos agricultores e pelo desenvolvimento regional. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil.